A CIDADE NO BRASIL 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 Eu jamais me esquecerei o amor sincero Que o Senhor manifestou por mim na cruz No meu coração senti-lo sempre quero Pois é esse o amor que aos céus conduz Só Jesus é amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Não existe o amor maior que o de Cristo Não existe outro amigo tão fiel Um sublime amor assim jamais foi visto A não ser em Jesus Cristo Emmanuel Só Jesus é amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Glória, glória ao Salvador Obrigado.